Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina do dia Mas antes, gente, se inscreva no canal nesse botão vermelho, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E deixa um monte de like pra mim que me ajuda, bora pro vídeo Acabei de lavar uma roupa, nossa, tô muito cansada, gente Esses dias, igual vocês sabem, tava mexendo com a obra aqui E eu não mostrei pra vocês também, gente, como que tá ali, o Marcelinho já desenformou a escada E ficou bem bom, agora falta azulejar, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês Ó, gente, ó, ele tirou, só falta aquela ali do fundo Tá vendo? E falta embalsar do lado de cá, assim, pra gente começar o azulejamento da escada, né? Escada não, tudo, né, gente? E olha meu coqueirinho como que tá, uma folha dele Ó, toda seca Ó Mas essa aqui tá bonitinha Essa não morreu de tudo E também, gente Também Temos roupas pra estender Olha o tanto Aqui em casa parece que não cabe de Lá, lá, estender roupa Então eu vou tirar aqui, vou estender E é isso, gente Subir aqui em cima, ó A dura realidade de uma dona de casa É catar essas roupas aqui todinha Tem mais um outro varal lá na frente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui nos fundos Quem me acompanha aí sabe Tem isso aqui, ó Tem que catar também Gente, ó Nós organizamos aquele dia aqui Não sei se vocês lembram E olha como que já tá Cheio de cocô do Todd, ó O Todd carga só aqui em cima, gente Faz xixi aqui em cima Ele não faz xixi lá embaixo Graças a Deus, né? Só faz aqui Aí eu Tenho que tirar um dia Pra me lavar aqui Dar uma organizada Tudo de novo Ó Aí sobrou alguns materiais Ó, um resto de brito e areia O Marcelino colocou aqui E ó O tanto de areia que sobrou Tá aqui também Ó E o Todd tá fazendo bagunça ali Olha o focinho dele Sai daí, Todd Todd tomou banho esses dias, gente Olha onde ele tá mexendo Eu vou ver se eu tampo isso aqui com a luna E ó Ele fez mais cocô ali Então, gente Eu vou catar essas roupas aqui Pra estender Essas que eu trouxe lá de baixo Ó, tá aqui Então é isso Todd Sai daí, Todd A gente acabei agora De catar as roupas E estender outras Vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Como ficou Tchau 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 Gente, olha a quantidade de roupa que eu vou me drobar agora, gente. Bastante, né? E olha como que o Todd tá. Todd, onde eu vou, gente, o Todd vai atrás, né, Todd? Então, bora drobar suas roupas agora. Tchau. 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 Música Música I know I'm not easy, I try to give out your mind And there are days I hate you, but baby you're still mine And now we have the best times, no matter what we do And even when we don't, there's nobody I'd rather choose Let's take it slow, where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time, where we're going Let's take it slow, where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Já tô aqui no banheiro, ó, tá escuro Eu já droguei as roupas, né, gente? Agora tô toda descabelada Agora, gente, é só lavar umas luças aqui, né, que aqui em casa até que tá de boa E qualquer coisa eu atualizo vocês de mais alguma coisinha que eu tiver fazendo aqui Mas aqui em casa, gente, o serviço parece que nunca acaba Sempre tem uma coisinha pra fazer É isso, né, gente? Fazer, né, não tem ninguém que faça por mim, é o mesmo que tem que fazer Então eu vou sentar aqui, mexer um pouquinho no telefone E é isso Gente, hoje é quarta-feira, né O Vitor Hugo, mas o Thales, isso tá entrando muito na piscina Eu esse tempo, gente, frio, eu não entro muito Amanhã é quinta-feira, já é dia de ir jogar produto na piscina, né Mas o que que acontece, gente? Eu fico olhando pro lado assim, porque eu fico com vergonha Dos vizinhos, tá vendo? A água já tá ficando meio leitosa, né, que fala Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês Ó, gente Tá assim, ó Tá vendo? Não tá tão suja, gente Deixa eu baixar aqui, que o sol tá quente Não tá tão suja a água, gente Ó, mas dá pra ver que tá leitosa E tem o sisquinho no fundo O sisquinho, gente, é porque não tem o zulejo aqui ainda Aí fica ventando, tá? A hora os meninos pulam A água bate assim no canto da parede e volta com a areinha que fica no piso Ó, mas como vocês podem ver Eles tão pulando tanto aqui dentro dessa piscina, gente Que a água já até abaixou um pouco Porque voa pra fora, né Mas, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó Tá bem sujinho ali, ó Tá vendo no fundo? Não tanto, mas tá sujo Amanhã eu vou jogar produto aqui E, gente, eles deixaram Um kit de limpeza, né Da piscina Ó, eles deixaram Esse aspirador aqui Mais o cabo, né Do aspirador Deixou isso aqui Eles deixaram também, gente Eu vou pegar aqui pra vocês verem O kit de cloro e pH Que é esse negocinho aqui Não deixou, né, gente? A gente pagou Só esse negocinho aqui ficou por 50 conto Aí aqui dentro, gente Vem esse indicador de pH E também vem indicador de cloro Tá vendo? E vem esse negocinho Que é o medidor No caso, gente Eu abro aqui, ó A tampinha Enfio dentro da piscina Uns 30 centímetros pra baixo da piscina Encho de água Aí do lado amarelinho Eu pingo 5 gotinhas de cloro Do indicador de cloro E do lado do indicador de pH Que é o lado de cá Que fica a água Eu pingo também 5 gotinhas desse aqui Aí, gente Eu sacudo bem assim E aqui O que quer dizer, gente? Deixa eu vir no claro aqui Que eu acho que dá pra vocês ver melhor Aí Aqui Ó Pra minha água Ficar boa Ela tem que tá Entre essa meta aqui, ó Onde tá esse tracinho E aqui Nesses três aqui Quer dizer que a minha piscina Está numa cor ideal A cor que ficar aqui dos lados, gente Que é do indicador de pH Que aqui Tem que ficar Uma dessas três cores aqui dentro Se ela ficar Nesse tom aqui Meio amarelado, ok? Esse último tom de baixo Quer dizer que a minha Piscina não está com o pH Né, gente? Ai, como é que eu falo? Com o pH bom Quer dizer que tá ruim Ou se ficar aqui em cima Também tá com o pH muito alto Aqui embaixo quer dizer Que tá muito baixo Aqui quer dizer que tá muito alto E mesma coisa O cloro tem que ficar Entre essas três corzinhas Aqui do meio Se ficar aqui embaixo Quer dizer que tá Tá sem pH E aqui em cima Ó, sem cloro E aqui em cima quer dizer que tá alto Ó No caso terá que ficar Uma dessas corzinhas aí Qualquer dia que eu estiver Limpando ela Eu vou gravar pra vocês Com mais detalhes Ó Então, gente Veio mais algumas coisinhas Mas tá lá em cima Eu vou lá e vou Montar pra vocês O que que veio mais Ó, gente Eles também deixaram isso aqui, ó Que é pra catar Folhas Catar Cisquinho Bichinho E é encaixado também Naquele Naquele negócio Que tá lá embaixo Aí deixaram isso aqui E deixaram Esse esfregão aqui Que também é conectado Naquele negócio, ó Tá vendo? E eu acho que é só isso Gente Que eles deixaram Pra que eu não tenha nada Então É isso aí, ó Então, gente Eu resolvi Parar meu vídeo Por aqui, né Porque senão Ele vai ficar muito grande Fica muito enjoado de ver, gente E é isso, né Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva Deixa like Ativa o sininho E é isso Beijo Tchau